Olá! O que é? Meu nome é Luan e eu estou aqui para te ajudar a completar seu sonho de falar inglês. Meu nome é Luan e eu estou aqui para fazer com que você realize seu sonho de falar inglês. Bom, essa é a nossa primeira aula, uma aula introdutória, onde eu vou falar com você, onde eu vou te mostrar que você já pode falar inglês já no primeiro dia. Vamos! Um dos primeiros cumprimentos em inglês é How are you? A gente sempre aprende esse cumprimento, por quê? Porque How are you a gente sempre aprende na escola. How are you? A pessoa responde I'm fine. E se eu perguntasse How are you doing? Ou How do you do? Se você não entendeu, não se preocupe. Isso também faz parte dos cumprimentos em inglês. E o objetivo da nossa primeira aula é aprender como que se faz as saudações em inglês. Right? Saudações em inglês eu falo greetings. Greetings. Repita comigo. Greetings. Greetings. Yeah. Greetings. Quais são as famosas saudações que a gente aprende em inglês? Temos o Hi. 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 Que quer dizer oi. Também temos o Hello. 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 Que quer dizer olá. Hello, my friend. Hello, my friend. Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Em inglês, friend. Não tem gênero. Pode ser tanto para homem ou mulher. Friend. Friend. Hello, my friend. Hello, my friend. Hi, my friend. Depois, o próximo, temos o Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Você vai usar Good morning toda vez que você encontrar com alguém na rua ou em algum lugar no período da manhã até o meio-dia. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Após o Good morning, você vai usar Good afternoon. Mas o que quer dizer afternoon? After. Quer dizer depois. Noon. Quer dizer meio-dia. Ah, então é bom depois de meio-dia? Não. As expressões em inglês você não pode traduzir ao pé da letra. Então, toda vez que você quer desejar uma boa tarde para alguém, você vai falar Good afternoon. Hi, my friend. Hello. Good afternoon. Alright. Let's keep going. Vamos continuar. Depois do Good afternoon, temos o Good evening. Então, após o Good afternoon, que vai até as 6 horas da tarde, você vai falar Good evening. Toda vez que você encontrar com alguém, você vai falar Good evening a partir desse horário. Por quê? Good evening é o boa noite no sentido de chegada. Depois, quando você se retirar ou quando você se despedir de alguém após as 6 ou 6 e meia, 7 horas, você vai falar Good night. Good night. Então, recapitulando. Temos o hi, hello, good morning, good afternoon, good evening, good night. Mas o good night não entra como greeting, porque greetings são saudações. Onde que se encaixa o good night? Ele se encaixa no grupo de farewells. Farewells. Repita comigo. Farewells. Muito bem. Farewells quer dizer despedidas. Então, toda vez que você se despedir de alguém, você vai falar Farewell. Quais são os farewells que a gente usa? Existe o bye, see you, see you later, see you around, see you tomorrow. A gente vai passar por cada um deles. Right? Primeiro, bye. Bye quer dizer tchau. Um simples tchau. Bye. O oposto de hi. Hi. Bye. Bye. Tchau. Depois, temos o see you. See you. See you, quer dizer. A gente se vê. See you. Você pode estar se despedindo de alguém à noite e fala good night e outra pessoa fala See you. Não tem problema. See you. A gente se vê. Quando você quer dizer para a pessoa a gente se vê amanhã. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Alright? Após esses, nós temos também outros farewells, que são goodbye. Goodbye quer dizer adeus. Eu uso quando eu quero realmente me despedir de alguém ou que eu nunca vou olhar para a pessoa novamente. Ou por um período longo, você pode falar goodbye. Goodbye significa adeus. Repita comigo. Goodbye. Goodbye, yeah. Depois temos também o see you around. See you around. A gente se vê por aí. See you around. A gente se vê por aí. Diferente do see you que a gente se vê. Então see you around. Repita comigo. See you around. See you around quer dizer nos vemos por aí. E see you tomorrow. See you tomorrow. Te vejo amanhã. Ou a gente se vê amanhã. Ok? Então são esses os greetings e farewells. Greetings são os cumprimentos. Farewells, as despedidas. Everything, ok? Tudo certo? Let's keep moving. Toda vez que você for encontrar com alguém pela primeira vez, você pode falar assim. Nice to meet you. Nice to meet you. A frase é nice to meet you. Mas você fala nice to meet you. É um pouco mais rápido. Porque em inglês é dessa maneira que se fala. Você não precisa falar palavra por palavra para poder se comunicar. Ou por algum acaso você fala prazer em conhecê-lo. Não. Prazer em conhecê-lo. Assim em inglês, nice to meet you. Além de nice to meet you, existem outras maneiras de dizer o mesmo sentido, de dizer a mesma coisa. Como por exemplo, pleased to meet you. Pleased to meet you. Que quer dizer contente, alegre em conhecê-lo. Temos também o glad to meet you. Glad to meet you. Glad significa feliz. Ou alegre também. Glad to meet you. E temos também o pleasure. Pleasure to meet you. Pleasure to meet you. Prazer em conhecê-lo. Pleasure significa prazer. Então, todas essas quatro frases, como nice to meet you, glad to meet you, pleased to meet you e pleasure to meet you, querem dizer a mesma coisa. Ok? Então, já sabe. Como cumprimentar uma pessoa, como se despedir e dizer que foi um prazer em conhecê-la. Ok? Então, vamos lá. Eu vou me apresentar e depois você vai se apresentar. Depois eu vou dizer que é um prazer em conhecê-lo. Você vai dizer a mesma coisa. Tudo bem? Vamos por partes. Eu acabei de dizer que eu sou o Luan, sou um professor de inglês e que é um prazer em conhecê-lo. Como seria você? Você pode falar que você é um engenheiro. Engineer. Você pode falar que você também é um professor. Teacher. Teacher. Você pode falar que é um médico ou um enfermeiro. I am a doctor. I am a doctor. I am a nurse. I am a nurse. Que seria assim. Hi. My name is... Aí você vai dizer o seu nome e sua profissão. I am a doctor. I am a nurse. I am a dentist. Dentista. I am a dentist. I am a teacher. E você vai dizer depois. Nice to meet you. Nice to meet you. Você também pode falar prazer em conhecê-lo também. que você vai usar a palavra to no final. Nice to meet you. Nice to meet you too. Mais uma vez. Hi. My name is Luan. I am an English teacher. Nice to meet you. Aí você fala. Hi. My name is... I am a... Nice to meet you too. Então esse to você vai usar como também. Good morning. Good morning for you too. Good afternoon. Good afternoon for you too. Good evening. Good evening for you too. Ok? Então é esse o uso do to. Você vai usar ele sempre no final da frase. Sempre no final da frase. Então vamos repetir e vamos praticar cada greeting e cada farewell. Repita comigo. Hi. Hi. Hello. Hello. Good morning. Good morning. E não é morning. Se fala morning. 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 Tipo quando algo está morno, sabe? É essa mesma forma. Só que não vai falar morning. Vai falar morning. Com esse R meio puxado. Morning. Good morning. Good morning. Depois temos good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Após o good afternoon temos good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Vamos encerrar por aqui os greetings, porque agora vamos falar sobre os farewells. Não falei good night como greetings, porque good night é uma despedida. Então o primeiro farewell. Farewell. Bye. Bye. Tchau. Bye. Or see you. A gente se vê. See you. Repita comigo. See you. See you. Very good. See you around. See you around. See you around. A gente se vê por aí. See you around. Como se diz, a gente se vê amanhã. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Alright? Como se diz adeus. Goodbye. Repita comigo. Good. Bye. E não é good. É good. Good. Esse dele é um pouco sutil na hora de terminar a pronúncia. Good. Goodbye. Goodbye. Alright? Depois desses greetings, depois desses farewells, como que se diz prazer em conhecê-lo? Tem quatro formas. Você lembra delas? A primeira é nice to meet you. Nice to meet you. Repita. Nice to meet you. A próxima. Pleased to meet you. Pleased to meet you. Next. Glad to meet you. Glad to meet you. Next. Pleased to meet you. Pleased to meet you. E quando você fosse apresentar... Hi. My name is Luan. And I am an English teacher. Nice to meet you. Aí você fala a sua fala. Você vai falar sobre você. Hi. My name is... I am a... Você vai falar a sua profissão. And... Nice to meet you. E é um prazer em conhecê-lo. Alright. Thanks for watching this first class. Você acabou de aprender como se diz saudações, despedidas e como se apresentar em inglês. Dizendo também que é um prazer ou alegre e contente em conhecer a pessoa. Ok? Pois bem. Na aula que vem a gente vai aprender sobre os pronomes em inglês. Are you, he, she, it, we, you, they. E como que se usa cada um deles. Alright? Thanks for watching. See you next class. Thanks for watching. Thanks for watching. Obrigado.